Aê! Atura ou surta? Chet, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Renê, tá? Deus me livre, socorro Ela vem por cima, toda arrevanhada Ela gosta com a travessa Ela vem por cima, toda arrevanhada Ela gosta com a travessa Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela cai por cima, toda arrevanhada Ela gosta com a travessa Ela sai por cima, toda arrevanhada Ela gosta com a travessa Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Caralho, 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 caralho Essa novinha sentando, ela é foda pra caralho Essa novinha sentando, ela é foda pra caralho Caralho, caralho, caralho Essa é foda Eu sou novinha sentando, ele é foda pra caralho Eu sou novinha sentando, ele é foda pra caralho Soca, soca, socadinha, na bruxa e toca as cocotas Soca, soca, socadinha, na bruxa e toca as cocotas Só pentada se tira de dentro, tá se achando a rainha da foda Então desce o vodiquinha e a menina se solta Soca, soca, socadinha, na bruxa e toca as cocotas Soca, soca, socadinha, na bruxa e toca as cocotas Vem ver pra ali da Colômbia, tá do jeito que a novinha gosta Vem fuder na caixa d'água, tá no pique que a novinha gosta Vem fuder no pisolão, tá do jeito que a novinha gosta Vem fuder aqui na Malilha, tá do jeito que a novinha gosta Vem fuder na rua da Penha, tá do jeito que a novinha gosta Soca, soca, chocadinha, na buceta das cocotas Soca, soca, chocadinha, na buceta das cocotas Pode ir com a buceta, no peru que te machuca Vai, pode ir com a buceta, no peru que te machuca Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Vem moleque, esse é o pique, putaria pra gostosa Soca, 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 é peru que você gosta Soca, 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 é peru que você gosta Soca, 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 é peru que você gosta Fogueta, 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 tá do jeito que a novinha tá com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá do jeito que a novinha tá com raiva Fogueta, sacanagem tá perfeita pra você sacudir a sua bunda Do jeito que você gosta, caralho Aquele pique na abrazação Solta um pouco, caralhada que a novinha gosta Vai mulher, tá a cara da sotação, hein Puta que pariu, shortinho colado na sereca E isso, tá a cara do afronta, caralho Deus me livre, socorro Ela vem por cima, toda arreganhada Ela gosta com a travessa Ela vem por cima, toda arreganhada Ela gosta com a travessa Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela cai por cima, toda arreganhada Ela gosta com a travessa Ela faz por cima, toda arreganhada Ela gosta com a travessa Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Caralho, 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 caralho Essa novinha senta no elefoto Caralho, 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 caralho Caralho, caralho, caralho Essa é foda Essa novinha senta no elefoto Caralho, essa novinha senta no elefoto Caralho, caralho Soca, 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 socadinha Na bruxa e toca as copotas Soca, soca, socadinha Na bruxa e toca as copotas Só pentada se tira de dentro Tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha E a menina se solta Soca, soca, socadinha Na bruxa e toca as copotas Soca, soca, socadinha Na bruxa e toca as copotas Vem pro Paris da Colômbia Tá do jeito, carnavinha gosta Vem foder na caixa d'água Tá no pique, carnavinha gosta Vem foder no bisolão Tá do jeito, carnavinha gosta Vem foder aqui na Malilha Tá do jeito, carnavinha gosta Vem foder na rua da Penha Tá do jeito, carnavinha gosta Soca, soca, socadinha A buceta com as cocotas Soca, soca, socadinha A buceta com as cocotas Pode ir com a buceta Do peru que te machuca Pode ir com a buceta Do peru que te machuca Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Ei moleque, esse é o pique Putaria pra gostosa Suga, suga, suga É peru que você gosta Suga, suga, suga É peru que você gosta Suga, suga, suga É peru que você gosta Vou fuguetar, fuguetar, fuguetar Vou fuguetar, tá buceta com raiva Vou fuguetar, fuguetar, fuguetar Vou fuguetar, tá buceta com raiva Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro